Obrigado, Jânio Soares. Olha, todos os dois envolvidos com problemas, gente. A conta chega, você não acredita, né? Você garotão aí que está me vendo agora, me ouvindo, tua mãe está pedindo tanto, já chorou tanto. Mas parece que tu... Será que está todo mundo errado? Só você está certo, será? Deve ser, deve ser, deve ser. Olha, realmente, sua mãe quer o mal, quer ser o mal, né? Seu pai também, sua avó quer o seu mal. Rapaz, acaba com isso, deixa de andar com gente safada, deixa de andar com preguiçoso, com vagabundo, rapaz. Tu está vendo que o final teu vai ser triste? Tu está vendo que o teu final vai ser ruim? Ou não? Ah, você é blindado. É, o crime é nós, ninguém mexe com você, não. É, a galera me protege aqui, eu sou da turma, né? São os primeiros a bater em você antes de te matar. Serão os primeiros a te espancar. Serão os primeiros a abusar de você. Serão os primeiros a torturar você antes da morte. Mas será que esse se queira? Por isso ninguém gosta da gente, né? É. Mas eu deixo, gente feito você, eu não quero que goste de mim, não. Não quero sua amizade. Não quero sua amizade. Você não respeita sua mãe, você vai me respeitar? Você não respeita quem te deu a vida? Quem te amamentou? Quem te levou para o posto de saúde de madrugada com febre? Quem te levou para a fila da vacina? Tu vai me respeitar? Tu não respeita a tua avó? Que é a mãe da tua mãe? Tu não respeita? Aí eu vou querer teu respeito? Lógico que não, canalinha. Lógico que não. Então, canalinha, eu quero é que você se lasque. Por quê? Falta de aviso, não é? Ou tu acha que esses aí que morreram, a família não avisou, a família não pediu. Rapaz, cabe com isso, não ande com eles, não. Que nada, véia. Véia, também se pega do meu pé, véia. É ou não é? O Papa é debochados. Rapaz, mas se você realmente deixar de ouvir a sua... Ou começar a ouvir a sua mãe, esse programa se acaba. Então é melhor que você continue o desobediente. Porque é você morrendo de lá e eu ganhando dinheiro de cá. É a sociedade caracu. Eu entro com a cara e você morre. Mas não é? Tá ruim pra mim? Tá nada. Tô só na vantagem. Você que é um otário. Você que é um idiota. Você que fuma maconha. Você é um idiota. Tanto dinheiro seu pra pagar o traficante. O seu dinheiro é pra pagar a maconha. Não tem dinheiro pra levar uma namorada pra comer uma pizza. Não tem dinheiro pra ir no cinema. Não tem. Tá devendo? Anda fedendo. Maramanhado. Se escondendo. Vê a hora pra eles chegar. Não sonha. Assim, não tem planejamento. Comprar uma motinha zero. E fazer um consórcio. Expectativa nenhuma de vida. Sabe que vai morrer. Sabe, morrer logo. Vai morrer logo. Morre antes da mãe. Morre antes da avó. Inverteu-se, né? O que era histórico. O que era tradicional. O que era se esperar. Mas, é o que eu digo. É você morrendo de lá e eu ganho dinheiro de cá. Se você quer continuar nessa vida. Problema teu. Você que é um idiota. Você que se mete com um vagabundo. Você é um idiota. Idiota. Mas, permaneça assim. Olha o telão. Pra mostrar. Olha. Olha o tamanho de telão que nós arrumamos. Olha aí. Só pra mostrar vagabundo morto. Preso. Deixa de ser o otário, rapaz. Cai fora enquanto é tempo, rapaz. Deixa de ser o otário. Vai procurar um trabalho. Vai procurar uma obrigação. Tá tempo, rapaz. Conversa com a tua mãe. Explica que errou. Chora no colo dela. Não tem colo melhor do mundo do que o colo da mãe que vai te entender. Tá entre... Não, tô entregar de papai. Odeio meu pai. Tem umas mulher. Umas maloqueiras. As maloqueiras aí. Maloqueira. Maloqueira de Instagram. Maloqueira. Tá tudo nova. Maloqueira. Só quer saber de festa. Vai ficar velho. Isso aí se der tempo. Não sei se vai dar tempo ou não, tá? Porque andando com quem você anda, teu fim tá próximo. Teu fim tá muito próximo, viu, maloqueira? Aí, odeio meu pai. Homem nenhum presta. Aí se agarra com o maconheiro. Tem outra que tem vergonha de dizer que o pai é pedreiro. Se agarra com o maconheiro. Oxe. Tem a vergonha de você, nojenta. Ah, preguiçosa. É, preguiçosa. Anda com a roupa enfinhada no caneco. Já buchou aqui. É, se acha gostosa. É, sabe? O... Os cílio. Parece um leque. Ela se acha bonita, viu? Se acha. Aí um pavão. Pavão. Procurar uma lavagem de roupa. O nome do macho. É, o nome do marido. É, do macho, né? Pra ver se ele fica com ela. É, ele fica não, velho. Você pode tatuar o CPF dele na testa. Ele vai arrumar outra. E outra coisa. Logo, logo vai te dar um bucho de presente, ué? Ó, é. Premiada, ué? Premiada. Né? Lascou-se. Lascou-se não, porque tem a mãe pra cuidar. É mesmo. Tem a mãe. Tem coisa mais do que gostosa do que vó, né? Sim. A mãe fica com raiva no início, mas depois... A bichinha. Não, é. Não. Eu vou abraçar. Tá minha filha lá de fora? Daqui a pouco outro. Daqui a pouco outro. Igual o Tami. Um atrás do outro, sucesso. Tami, Tami. Ó, é pior do que a Jovem Pan. Um sucesso atrás do outro. Tami, Tami, Tami. É, sem intervalo comercial. Né? Uma hora sem sair de cima, né? Uma atrás da outra. Uma hora sem intervalo. Tami, Tami, Tami. Né? Ó, tá aí o resultado. Não é? Vamos fazer coisa boa. Vamos!